E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, hoje um vídeo diferentezinho Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, é só vocês darem dicas A respeito de algumas missões que eu posso realizar A gente vai fazer algumas missões aí que tem água Mas nós vamos remover a água pra ver como é que fica Espero que fique engraçado, beleza? Então se você quiser alguma dica, tiver alguma sugestão Comenta aqui embaixo, beleza? Me segue nas redes sociais, é nóis Ah, parece que você está achando sua própria TV Você sabe, isso é realmente legal, pai Bondação, momentos bons Ah, sim, eu vou dar a minha melhor chance Vamos, nós vamos divertir, certo? Você não sabe divertir se ela se sentiu na sua face Ah, vamos Eu quero dizer, por que eu tenho que segurar sua mão E por que você está achando essa questão de crise de midlife E por que você está achando sua cabeça em Tracee Algumas vezes? Porque Tracee não achou caras que ela não pode achar Para que os cães saibam na nossa casa Tracee não se machucou ou destruiu meu carro Mas isso é só porque ela está muito ocupando E por que você está achando caras que você está achando caras Você não fala sobre sua irmã dessa maneira Bem, eu me desculpe, mas é verdade Eu quero dizer, segundo a sua página de Invador Ela está se casando com produtores e porno guys esta tarde O que você está falando? Na verdade, tudo está acontecendo lá O que? O que? O que? O que? O que você faz a sua cara parecer como um rastro de refúgio? Você sabe o tipo de que? O que faz uma jovem, impressionante, garota, Colocando com ela e colabora com ela Essa é a razão que você me trouxe aqui, não é? Você... F*** Ah! Papai, espera! Papai, não, parla! Ah! 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 Certo! Ah! E aí, p Senhor! Ah! Ah! Sim, claro. Não, isso é uma mentira. Eu nunca ouviu alguma coisa. Mano, isso é malvado, cara. Sim, bem, não vai importar, e todos estarão mortos por meio de uma hora certa. O que está acontecendo, senhoras? Olá, Trevor. O que você mantive? Business, Michael, business. Tudo bem? Eu sou o CEO de uma grande corporação internacional. Isso é muito tempo consumido. Nada, claro, que você entenderia, sendo um garoto de leitura. Você sabe, Franklin, se há uma coisa que você aprenderá de estar por nós... Por favor, malvado. Então eles não podem te ensinar. Se você quer algo feito, vá para o cara que está ocupado. Esse caro rico não é útil. Espere, espere, cara. Poderam vocês tirar essa coisa? Oh, olha! Os garotos, os garotos, são os fãs. Ei! Onde estão os outros três? O que outros três? Nós dissemos para trazer os seis. Isso é um trabalho de seis. Não, você não. Você... Dave fez? Não, Dave não. Você disse que você faz isso. Isso é uma mentira! Eu não faço coisas errado. Tudo bem, ótimo. Então vamos sair daqui. Não, não, vamos. Você três pode fazer isso só. E eu não, não. Você faz o seu próprio trabalho. Ei, eu faço o meu trabalho todo dia. E aí, mantendo o país segredo de um homem como você. E você está fazendo um ótimo trabalho, senhor. Ei, você quer esse trabalho feito? Então vem conosco, hein? Vamos, vamos. Vamos, Sr. Leisureware, Sr. Depressado. Vamos salvar a América. Quem é que estamos salvando ele dessa vez? Isso é o verdadeiro. Minhas fontes estão convencidas. Tem um plano em negócios internacionais. Você sabe, a agência. Você vê? E eles estão usando essa ferramenta para fazer um tóxico de nervos sério. Ah, maldito. Sim. O que eles planeam, na sua mentalidade, para deixar um grande terrorista lançá-se em uma área metropolitana para que eles possam continuar a financiar. Nada aumenta financiamento para lutar o terrorismo mais do que os atos sujeitos de terrorismo. Ok, então deixa eu pegar isso, então. Não, 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 não. Não tem que pegar isso. Esse é o ponto. Agora estamos fazendo isso. Vocês dois estão no caminho. De qualquer forma, desculpa e faz isso acontecer. Michael! Você está conosco! O que tipo de roupa você usa? Agent Norton, há muito tempo desde que você estive no campo. A vista de você e a neoprene é algo que nós salvamos para nossos inimigos pioros. Desculpa, eu vou ficar bem. E você, sai. Você está conduzindo. para a costa. Para a costa. A localização é um pouco mais do sul de nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Let's go! Woohoo! What's happening? Yeah, yeah! Doing races, sometimes I defecate my pants. Woohoo! Yeah! Yeah! Woohoo! Okay, come on! Thank you. 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 Thank you.